Vamos gravar um vídeo com a mamãe? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo nesse canal. Hoje com a companhia da minha filha, a Júlia. Hoje a Júlia vai gravar comigo, gente. Porque quem não tem cão, caça com gato. Se ela não for eu gravar, vou gravar com ela. Ai, meu Deus, Júlia. E aí, gente? Eu queria que vocês me falasse com que idade. Com que meses, né? Que o bebê para de puxar o cabelo da mãe. Porque eu não posso estar com o meu cabelo solto. Eu estava agora de piranha. Eu acabei de tirar a piranha justamente para gravar esse vídeo. Mas a Júlia já está raca no meu cabelo. Eu tenho que viver de piranha. E hoje o vídeo vai ser abrindo as companhias que eu fiz na Goldstale, gente. Que é os produtos que eu já uso há mais de três anos no meu cabelo. Tem essa belezura aqui. Vou mostrar como que o meu cabelo era, viu? Vou pedir o Juninho que é dito. Então eu vou pedir o Juninho para colocar a foto do meu cabelo aí para vocês. Passando na tela, viu? Aliás, tem vídeo também aqui no canal. Se você desce, né, Júlia? Gente, olha para vocês verem. O primeiro vídeo desse canal... Como é que abre isso? Achei. O primeiro vídeo desse canal que viralizou e trouxe vocês foi o vídeo de eu contando a história do meu cabelo. Contando para vocês a dificuldade que era eu ter produtos, né? Que não tinha condição. Minha avó me dava uma máscara desse canal por mês. E, gente, eu tinha muito, muito cabelo. Então, tipo, se eu lavasse um dia, assim, um dia, não, eu acabava com aquela máscara, né? E eu não tinha como comprar outro. Então era muito difícil, gente. Eu só tinha direito a uma máscara por mês e eu ia lá. E hoje eu estou abrindo esse tamanho de caixa aqui com vocês. E eu tenho um armário de produtos. Quer falar também, Júlia? E eu tenho um armário de produtos. Vocês têm noção? Gente, quem antes não tinha nada, hoje tem tudo. E, assim, gente, só Deus mesmo para explicar isso tudo que está acontecendo na minha vida. Graças a Deus. Vou abrir aqui, gente, a primeira caixa. São duas caixas e eu vou abrir uma de cada vez, tá? Lógico, né? Que eu não consigo abrir as duas, né? Ao mesmo tempo. Só se a Júlia abrir uma. Né, Júlia? É. Você falou é? Meu Deus, acho que a Júlia falou é. Deixa eu ver se está gravando. Vou abrir essa aqui primeiro. As caixas vêm muito reforçadas, gente, justamente para não amassar durante a entrega e acontecer alguma coisa com o produto. Mesmo assim, às vezes, escorreia e vacaia, né? Vou abrir a primeira caixa, que é do Tônico Poderoso. Gente, olha essa caixa. Eu abri de cabeça para baixo, tá? Olha essa caixa, tá dando pra vocês ver? Olha isso, que tanto de produto. Olha isso, Júlia. Olha isso, Júlia. Que tanto de produto. Vamos tacar aqui na cama para nós ver. E... Ah, o que é isso? Que tanto de produto. Vamos contar para o pessoal o que são esses produtos. Eu já uso, tá, gente, esses produtos. Aliás, que bom que veio. Deixa eu procurar ela aqui. A máscara. Peguei na certa. A máscara Poderoso Intensivo, gente. Essa máscara é perfeita. Ela tem efeito teia. Vocês já viram isso? Uma máscara que tem efeito teia. Se você passa na mão, ela vai cair, assim, de tão boa que ela é. Ela é muito emoliente. Eu tava precisando de uma. Quem me acompanha no Instagram viu que a minha tinha acabado. E eu tava doida com uma. E veio na caixa. Essa caixa veio máscara Poderosa Intensiva. Veio o condicionador da mesma linha do Tônico Poderoso. Veio também o Shampoo Poderoso. O Tônico Poderoso, gente, eu amo demais. Ele cresce o cabelo, tá, gente? Preenche falhas. Veio também o pré-pul. Até a Júlia tá querendo. Vocês fiquem espertos pra vocês verem. É... Pré-pul Poderoso, que é pra usar antes de você começar a lavar. Acho perfeito também. Veio também o Champilling, que é um shampoo esponiante. Ele tem umas esferinhas, assim, que vai escolher a sua cor cabelo. Tira na pele morta, enfim. Veio também o reparador de pontas que eu acabei de usar. Ele tá ali na janela, aliás. É porque o Júlio tá aqui. Você também pediu ele pra virar o celular pra vocês verem. Mas ele tá ali na janela que eu acabei de usar no meu cabelo. Né, Júlia? Confirando pra mim, mãe. Não. Não é? Tá ali na janela que eu acabei de usar no meu cabelo, gente. Que é o reparador de pontas Poderoso. Também da mesma linha do Tônico Poderoso. E é perfeito demais, gente. A Júlia quer pegar, gente. Eu vou deixar ela pegar isso aqui. Eu vou tirar... Não, eu vou deixar isso não. Eu vou pegar isso, ó. Tem também Reconstrução Maravilhosa. Na verdade, foram as três máscaras do Cronoterapia, ó. Aí veio a de nutrição, que é perfeita essa aqui. Nutrição, reconstrução e hidratação. Gente, essas três máscaras do Cronoterapia são perfeitas. Elas têm cheio de perfume importado. Ai, Júlia, não. Não. Para com isso. Que dia que você vai parar com isso, minha filha? Preco, praia e piscina. Nesse calorão, aí, ó. Você tem aquela piscina praia. Pra quem tem luzes, é ótimo. Você faz isso aqui antes de entrar na piscina. Antes de entrar no mar. Antes de lavar o cabelo. Enfim. Preco é perfeito. Vem também o Serum Poderoso, também da família do Flamengo Poderoso. Que é pra acelerar o crescimento das suas sobrancelhas. Ou até mesmo se você quiser dar pro seu esposo, pai, irmão. Eles podem usar na barba pra crescer, tá? E vem também o Smell, que é um perfume capilar. Com o cheirinho daquela bala de morão, de orgulho, sabe? Gente, é perfeito demais. Olha, gente, no cheiro dele por fora. É muito gostoso e não é enjoativo, tá, gente? É um perfume capilar próprio. Pra você usar no cabelo, ele também tem proteção térmica. Perfeito, gente. Gente, a árvore tem que viver de babador. Porque acho que os dentinhos dela estão nascendo. Aí ela fica mordendo o bichinho. E aí ela fica toda molhada de barba. Então vamos ver o que veio nessa. Será que é a fitoterapia? Que tanto produto? Jesus amado. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Veio as Evercapulas, que é o suplemento capilar que eu tomo para o crescimento do meu cabelo. Principalmente agora, pós-parto, tá? Porque tá fazendo meu cabelo. Eu faço as duas Evercapulas. E elas podem ser usadas tanto para grato, tanto para lactante. Ó, Júlia. Veio o Stand By, que é um tratamento capilar noturno. Pra você usar enquanto você dorme. Ele vai tratar seu cabelo. Veio Acid Gold, que é um acidificante. Sabe quando seu cabelo... Tem um vídeo aqui no canal sobre acidificante. Quando seu cabelo tá uma palha que não quer receber hidratação, não quer receber nada, nem progressivo. Você tem que usar o acidificante a cada 15 dias. Veio também, gente, esse cronograma. Que é esse aqui, ó. Que vem máscara de nutrição, que é a minha preferida. Quem me segue sabe disso. Que é a receitinha de barbosa mais azeite de oliva. Minha preferida. Essa é de nutrição. Essa é de reconstrução. DNA Plex, perfeita. Efeito soneco, que dá como abaixado nos seus fios. E é hidratante. Vem também o meu protetor térmico preferido, gente. Esse protetor térmico é perfeito. Que é a receitinha obrigatória. Você finaliza com ele. Vem também o shampoo, que é pra você usar antes da filoterapia. Júlia, por favor, filhinha, solta. Desse jeito todo não adianta, uai. Veio a filoterapia, que é o alisamento que eu uso sem formol. Vocês me perguntam muito se grávida pode usar ilactante. E o que acontece? Grávida e ilactante podem usar. Não tem restrição. Porém, somente com a liberação do médico ou médica, né, gente? Aí você tem que ver com o médico que tá acompanhando a sua gestação. Porque cada gestação é única e você não tem que usar só porque eu usei. Eu usei, porém eu perguntei à médica. Então você tem que perguntar à sua médica se você pode ou não usar. Então perguntem antes se puder a pessoa. Né, Júlia? Isso mesmo. Por conta dos bebezinhos, né, Júlia? Então se o médico liberar, vocês podem usar, tá? Ela não tem formol. Mas o pré-pull verde, que é perfeito também, gente. Esse pré-pull... Esse pré-pull é pra você usar antes de lavar o cabelo, tá? As pontas ficam perfeitas. Mas a pós-química, receitinha milagrosa, gente, pensa num trem bom pra você usar depois que você faz química. Recupera o cabelo e devolve tudo que o seu cabelo perde ao longo do alisamento, tá? Receitinha milagrosa. E veio também o shampoo corpo e cabelo. Ele tem cheiro de trá, gente, de melancia. Vocês têm noção? Ele é perfeito esse cheirinho. Ele é corpo e cabelo. Ou seja, você pode tomar banho com ele, gelar o cabelo e gelar o corpo. Né, Júlia? A Júlia ainda não pode usar esses produtos. Mas quando ela tiver maiorzinha, ela vai usar nos caixinhos dela, né, Júlia? E é isso, gente. Olha o tanto de produto. Agora é arrumar o lugar pra colocar na minha penteadeira. Eu sei que sempre vai surgir comentário do tipo Nossa, pra questão de produto. Gente, você tem que entender que vocês não precisam disso tudo. Ai, ai, ai. Vocês não precisam de um mundo de produto pra cuidar do cabelo. Vocês precisam do básico e cuidar, né, gente? É o primeiro lugar que a gente compra um mundo de produto e não cuida, não usa. Deixa de enfeite achando que o milagre vai acontecer. Não vai. Vocês precisam tratar o cabelo, né? Mas eu tenho isso tudo, gente, porque eu trabalho com isso. Então, assim, eu indico pra vocês coisas boas que eu já testo, que eu uso. Então, por isso que eu tenho esse tanto de produto. Mas não sintam que vocês têm que ter esse mundo de produto. Eu sempre já falei isso aqui pra vocês. Já falei no Instagram, já falei aqui. Mas, enfim. Eu tenho que é meu trabalho, porque também eu amo demais e admiro demais. Meu Deus. Rancou tudo na cabelo. Rancou. Fez até barulho. Mas aí, gente, eu amo demais esses produtos e faço uso deles todos, tá? E eu vou guardar aqui. E agora eu tenho lugar pra guardar. E eu sei, vocês vão falar. Ai, manda pra mim. Me dá de brinde e tal. Gente, lá no meu Instagram, eu sempre faço a seguidora enganjada do mês. Então, as seguidoras que mais enganjam lá nos meus vídeos do Instagram, compartilhem, comentem, curtem, interagem comigo nos stories. Eu sempre escolho três, quatro, cinco. Eu cheguei a escolher seis meninas lá no meu Instagram. E eu apresentei elas com algum produto da Golds. E a escolha é delas, tá? E eu deixo elas escolherem qual produto elas vão querer. Então, se você também quer ganhar algum produto da Golds, vocês vão lá e interagam comigo pra você estar concorrendo nesse duro do mês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo abrindo os produtos da Gold. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo comigo e com a Julinha abrindo os produtos. Né, Julio? Não é? Segura aqui com a mamãe. Já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você quer acompanhar mais vídeos aqui do canal. Vídeo de rotina, vídeo de manga, vídeo de vida real, vídeo de vlog, cabelo principalmente. Então, se você quer recuperar seu cabelo, você já fica aqui no canal. Já deixa o seu like, comenta, já compartilha com suas amigas. E é isso. A Julinha tá falando muito obrigado, gente. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Grande beijo. E até mais.